Bom dia time, bom dia. Dia 2 de julho, estamos chegando aí quase 8 horas da manhã. Muita gente já está no trabalho, muita gente já trabalhou, chegou em casa, está descansando. Muita gente virou à noite, mas acima de tudo o importante é que estamos vivos, né? Hoje infelizmente a gente tem que dizer que a epidemia de coronavírus já ultrapassou 60 mil pessoas. E é todo dia, isso aumenta, né? E infelizmente é uma realidade que a gente pode até conviver, mas a gente nunca pode se acostumar e a gente tem que ter a capacidade de sempre se indignar com isso, sabe? Quero dizer para vocês que se vocês calcularem, né? Eu imagino assim, uma pessoa, quando ela falece, ela faz no mínimo, no mínimo, no mínimo 100 pessoas ligadas, próximas, muito tristes. Então se você pega 60 mil vezes 10, dá 600 mil, vezes 100, dá 6 milhões. Então nós temos hoje 6 milhões de brasileiros e brasileiras que estão, sabe, de luto, diretamente de luto. E como nós temos respeito por essas pessoas, sentimento por essas pessoas, Então você imagina milhões e milhões de brasileiros e brasileiras que estão sofrendo nesse momento. O que eu digo para vocês, gente? É preciso viver a vida, sabe, da melhor forma, com saúde, com projeto de vida. É preciso se respeitar, respeitar o corpo, respeitar essa máquina que nos foi presenteada, a máquina mais perfeita do mundo. Então, se você está vivo nesse momento, já agradeça, agradeça a quem você acredita que deva agradecer, porque, nossa, que presente está vivo amanhecer hoje. Mesmo você que está de luto, sabe, você tem a possibilidade de superar isso de alguma forma, você tem a possibilidade de tirar outras pessoas desse caminho, que é o caminho, sabe, do problema, da doença, da falta de amor próprio, da falta de respeito ao seu corpo. Então, tudo isso, sabe, se traduz para mim também em hip-hop. O hip-hop não é só música, lazer, diversão, curtição, entretenimento, música, um break, um grafite, não. O hip-hop, ele nos traz estrutura para suportar esses momentos. E a gente tem que estar preparado para tudo. A vida, ela nunca nos disse que ia ser bom sempre. A vida, se você prestar atenção, né, o que a vida nos dá é o dom de respirar. E depois, o restante a gente se vira. Eu desejo muito a vocês que cresçam nesse ponto, que percebam, né, o quanto é bom viver, mesmo a gente estando num momento de pandemia, num momento em que as pessoas estão perdendo a vida em maior quantidade. Muito amor, gente, muito amor, muito respeito, muito carinho. Muita verdade no coração, muita disposição no coração, né. Hoje, às 20 horas, nós temos a live do nosso parceiro Dexter, oitavo anjo. Eu acho que é uma grande oportunidade da gente praticar o hip-hop no sentido de lotar aquela casa lá. Deixar, sabe, aquela casa virtual. A gente está lá, todo mundo assistindo, todo mundo cooperando para que o hip-hop, a nossa geração, seja forte. Beijão no coração de vocês. E depois, sempre lembre, ação, se não, revolução acaba em moda. Bom dia para nós.